Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? A paz de Deus a todos! Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. A todos que estão chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Canal simples, mas é feito tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação a todos vocês, viu? Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa sondar a necessidade de cada um de vocês, sonda as nossas aqui também, e que o Espírito Santo de Deus venha trazer o consolo que nós precisamos e necessitamos. Já vamos entregar o nosso final de semana nas mãos do Senhor, tem novidade chegando, vou gravar um vídeo muito top esse final de semana, gente, nossa, muito especial. Eu não posso falar porque talvez a pessoa que vai receber uma homenagem, ela assista os meus vídeos. Então, eu não posso ficar falando muito aqui, tá bom, gente? Eu só sei que vai ser muito, muito, muito bom, muito incrível. Nossa, gente, vocês vão conhecer um outro lado que vocês não conhecem e é muito, muito legal. Então, aguardem os próximos vídeos porque, olha, vai estar muito top, viu? Bom, hoje é sexta-feira, agora são meio-dia e meio. Eu acabei de deixar as meninas na escola. Eu estou indo comprar um presente, claro, né? Porque, como eu falei pra vocês, que vai ter um vídeo muito top, né? Esse vídeo tem que ter presente, né, gente? Então, eu vou passar no mercado, eu vou comprar um presentinho e também, gente, vou pegar minha filhada, porque ela vai dormir em casa com a gente, né? Ela vai passar a tarde comigo, vai dormir em casa e amanhã de tardezinha ela vai embora, tá? Gente, nós somos clientes, cristãos, né? Não batizamos crianças, tá, gente? Mas a gente tem, sim, os nossos afiliados do coração, tá? E eu tenho uma filhadinha do coração, que é a Kimberly, tá, gente? Esses dias mesmo ela veio em casa pra me cortar umas pontinhas do cabelo dela. E hoje ela vai passar o dia com a gente, a noite, quer dizer, né? Nossa, gente, as crianças estão como? Ansiosas, ansiosas pra mim pegar a Kimberly. Então, quando ela chegar da escola, a Kimberly já vai estar em casa comigo. Primeira vez que a Kimberly vai dormir em casa, gente. Primeira vez, primeira vez. Só que ela dorme fora já, ela já tá acostumada, ela dorme na casa das avós. Então, é tudo muito tranquilo, tá bom? Então é isso, galera. Eu tô indo lá no Avisa Amor, vocês sabem, né, gente? A loja preferida do meu coração, loja da minha pastora. E eu tô indo lá, tá? Que eu vou comprar um presentinho lá. E eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, bora lá? Vem comigo. Gente, já tô aqui, ó, na Avisa Amor. E já tô como, gente? Provando um óculos aqui, ó. Quero mudar um modelinho de óculos. Pena que não vai dar pra vocês escolherem comigo, né? Deixa eu colocar outro pra vocês verem. Esse eu gostei. Muito top. Mais um. Elegantíssimo. Gente, olha esse óculos. Esse é o terceiro. Olha esse. Que lindo. Amei. Gente, olha esse aqui. Que diferente. Vocês sabem que eu tô gostando de óculos diferente, né, ó. Amei. Amei. Gente, que diferente. Música Gente, que diferente. Música Música Galera, já fui lá na loja Já escolhi um lookinho pra me usar domingo Lookinho de verão, gente, calor E já peguei a princesa da Kimberly Né, Kimberly? Princesinha Tá indo pra casa comigo Mostra pro pessoal o que você ganhou Nossa, que lindo Você gostou, princesa? Você gostou muito? Sim O que tem aí nesse brinquedo? Nossa Ai, que lindo Você ganhou de quem? Da madrinha Princesa da madrinha Gente, ela acabou de sair da loja que ela tava comigo E ela trupecou e caiu Né, Kimberly? O que que aconteceu? Saiu sangue? Do joelhinho? Ai, meu Deus do céu, hein? Ai, o coração da madrinha quase pulou pra fora, né, minha gente? Quase que nunca ficou comigo Ai, acabou de sair Trupecou Bateu o joelhinho, gente? Machucou o joelhinho Tadinha Né, princesa? Oh, meu Deus Mas vai sarar, tá bom? Já até esqueceu Bora Tô chegando em casa, gente Chega lá eu mostro pra vocês O lookinho que eu comprei, tá? Tomara que eu consiga mostrar, né, minha gente? Já tô com umas roupinhas lá Que eu não gravei também Ai, quem sabe eu já mostro nesse vídeo pra vocês Gente, se você tá assistindo esse vídeo até aqui Presta bem atenção Tô editando ele E tem um detalhe aqui nesse vídeo, tá? Eu trouxe a Kimberly aqui pra casa E ela teve muito, muito medo do Maicon, né? Mas vocês vão ver aí na conversa aí Ela conversando comigo e falando, né? O que que ele faz? O que que ele não faz? Né? E aí eu tive que ir conversando com ela E falando pra ela e tudo E até hoje Até hoje, assim, hoje é sábado, tá? Até hoje ela tá um pouco receosa ainda De ficar perto do Maicon, tá, gente? A gente foi jantar junto à noite E ela ficava meio desconfiada, sabe? Bem desconfiada Mas é normal As crianças, elas têm esse sentimento mesmo, né, gente? Então a gente também tem que entender E compreender as crianças, né? Ela sentiu medo do Maicon, gente Sim E eu falei, vou ter que falar pra pessoal, né? Porque é normal pras crianças, né? O Arthur, ele vem aqui em casa Mas ele sempre foi muito de boa com o Maicon, né? E até porque ele já conhecia o Maicon, né? Então ele ficou super de boa Mas a Kimberly, ela teve um pouquinho de resistência Ela teve um pouquinho de medo Né? Coisa que é normal Eu achei que ela não ia nem querer dormir aqui em casa Mas deu tudo certo Passou Ela se enturmou com as crianças E deu tudo certo pra glória de Deus Vamos abrir? Vamos O que é isso? O que é isso aqui? O que? Que barulho? O Maicon? O Maicon vai sair pro carro É, o meu filho O filho? Você viu que ele dirige? Sozinho Sozinho Com um pé? Com um pé só Um pé Um pé Um pé Um pé Um pé Mostra pro pessoal o que que veio Mostra pro pessoal O que que veio nos seus brinquedinhos Uma mesa com cadeira Uma mesa com cadeira Pra você brincar Pra você brincar Contra pro pessoal o que que veio nos seus brinquedinhos Uma cestinha Uma cestinha Um fogãozinho Um armário É uma casinha? Uma casinha O que mais? Uma cestinha Um ralador Uma colher Uma colher Uma colher É o que isso aí? É uma concha Acho que é uma espumadeira, né? De pegar arroz Ah Será? Eu acho que esse é pra pegar feijão Comida, né? Uma mesa com uma cadeirinha, né? Ah, e você gostou? Ó o todinho Fala oi pra Kimberly Fala oi pra Kimberly Fala Você tomou banho hoje? Tomou banho? Tomou, nego? Tá cheiroso Mas tá aí se esfregando no chão Ainda bem que o chão tá lindo Gente, ó Peguei essa blusinha pra mim, ó Pra mim usar domingo Ela é de usar e dobrar a manguinha, sabe? Se tiver calor eu vou usar ela E peguei essa bermuda social, ó Ó que bonitinha Vem com o cinto, ó Ela É tamanho M Pra ficar boa O M ficou muito bom A outra que eu tenho Já é M também Então essa daqui Eu peguei M também E aqui tá o presente, né, gente? Que eu ainda preciso embrulhar também O presente que eu vou dar Pra pessoa domingo Tá bom? Peguei A felicidade dela com as crianças Cuidado não cair, tá? Me corre devagar Gente Cheguei da rua, né? As crianças estavam brincando E eu lembrei, ó Que eu não tinha comido meu chocolatinho do dia das mães Aí, ó Tem uma princesa aqui que tava reclamando Que ela queria comer um docinho Aí eu falei Espere aí, então Que eu acho que tem um docinho aqui pra me te dar E, ó Docinho As crianças comeu tartuguita Tartuguita? Tortuguita Tortuguita Nós tá comendo Cacau show É? Uhum Foi a Camila que me deu É uma barra de chocolate Gente Passou um tempinho Nós vamos jantar Meu, marido As crianças A mãe Com a Camila E eu queria mostrar aqui pra vocês As crianças já desceu O marido também Queria mostrar pra vocês Esse lookzinho aqui, ó Essa blusinha Lá da Visamor Que eu comprei Já tem um tempinho, gente Nunca tinham usado Ainda não tinha achado Uma roupa boa assim Pra usar, né? Aí, agora Eu tô Tá o tempo Tá meio friozinho Deu uma mudancinha de tempo Aí eu coloquei com essa calça aqui, ó Que eu ganhei Do Maicon E da Camila No dia das mães Tá bom? E olha que bonitinho, gente Só não reparem o espelho, viu? Ó Que gracinha, né? Tô com uma sandalinha no pé Só faltou a sandalinha marrom, né? Porque eu gosto de usar Esse tom, assim, ó Tom e sobretom Fica muito bonito, né? Eu gosto E aí? O que vocês acharam? Eu amei Bora lá jantar, então Deus abençoe Galera Olha as saladas aqui, ó Que delícia Ó Nossa, gente Que delícia Pena que eu não tô com muita fome hoje Ó o meu prato Sem fome Mas olha que delícia Depois eu vou mostrar as comidas ali pra vocês Ó Queijinho Abóboras Abóboras Eu gosto dessas, ó Saladinha com vagem Top, hein? Muito bom Aqui não tem comida japonesa, gente Uma pena Pegar um pouquinho dessa saladinha aqui, ó Nem sei o que é Delícia Gente, ó Meu pratinho de entrada, ó Costela Cupim Um rondele A saladinha, ó Depois eu acho que vou fazer uma massinha Maridão aqui O pratinho do maridão Filhão Meu gato A Mirela A Ana Aqui em Berli, ó Tá papando, meu amor? Linda Aqui, gente No fazenda, ó Comidas à vontade, ó Sem contar as saladas ali, né Muita comida Ainda tem a opção de fazer massas ali, ó Macarrão E aqui são os assados Grelhados, ó Oi, gente Dia seguinte por aqui Eu vou finalizar esse vídeo Pra me postar pra vocês ainda hoje, tá bom? Hoje é sábado Aí eu vou dar início num novo vídeo pra vocês, tá? Ontem terminamos aí o dia maravilhoso, né A gente foi lá no restaurante Lá no fazenda Nós jantamos Gente, foi tudo de bom Foi maravilhoso o nosso dia A nossa noite, né E eu só posso agradecer a Deus Porque depois de tantos momentos difíceis Que nós passamos Hoje nós poder estar junto, né Foi pra mim, assim Muito gratificante, gente Deus é maravilhoso Fiel a todo tempo E vale a pena a gente servir esse Deus Porque ele cuida da nossa vida Cuida da nossa casa Cuida da nossa família Nos mínimos detalhes, né Eu sou muito, muito grata a Deus Por tudo que o Senhor tem feito, né Só de poder estar lá junto com o Maicon Com a Camille Com as crianças Com o meu esposo Pra mim foi maravilhoso Não que a gente não tenha esses momentos Nós temos Mas ontem foi um momento de reflexão mesmo Pras nossas vidas E eu só tenho a agradecer E eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Pra me iniciar um novo Um beijo no coração de todos vocês A paz de Deus a todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, gente